Na rua dos meus ciúmes Vi-te passar fardares Com tua nova paixão De mim não esperes quem sume Quer seja desta ou daquela Pois sinto só pena dela E até lhe dou meu perdão Na rua dos meus ciúmes Deixei o meu coração Ainda que lhe custa a vida Pensarei com ar sereno Que seu ombro moreno Beijos de amor vão caimar Saudade do chão, fé perdida São folhas mortas ao vento Que eu piso sem o lamento Na tua rua ao passar Ainda que lhe custa a vida Não és de ver-me chorar Que eu piso sem o lamento Na tua rua ao passar Ainda que lhe custa a vida Não és de ver-me chorar Não és de ver-me chorar Não és de ver-me chorar Não és de ver-me chorar